Contrei a Empresas Estrelas, também eu fiz o filme do Cacá Diegues, e foi a minha primeira parceria com o Gilberto Gil, que é uma coisa que eu me orgulho, porque o Gil é meu guru, assim, eu acho ele fantástico, é o máximo. Então, pra mim, foi o máximo que eu comprou com o Gil. Eu tremia na base, na hora que eu fui levar a letra pra ele, super envergonhado, ele adorou, fez uma música linda, e realmente é um grande orgulho. Eu falei a Empresas Estrelas, eu canto com a boca cheia, eu falo, nem eu com o Gilberto, nem aquela coisa. São sete horas da manhã, vejo o Cristo da janela, O sol já apagou sua luz E o povo lá embaixo espera Nas filas dos pontos de ônibus Esperando aonde ir São todos seus cicerones Correm, correm pra não desistir Dos seus salários de fome É a esperança que eles têm Nesse filme como estrais Todos querem se dar bem Num trem breve estrelas Depois dos navios negreiros Outras correntes Outras correntes Estranho o teu Cristo rio Estranho o teu Cristo rio Eu vou forrar as paredes No meu quarto de miséria Com manchetes de jornal Pra ver que não é nada Pra ver que não é nada Sério Nada é sério Eu vou dar o meu desprezo A você que me ensinou E a tristeza é uma maneira Da gente se salvar depois Num trem breve estrelas Depois dos navios negreiros Outras correntesas Meu meu Num trem breve estrelas Depois dos navios negreiros Outras correntesas Num trem breve estrelas Depois dos navios negreiros Outras correntesas Num trem breve estrelas Depois dos navios negreiros Outras correntesas No trem breve estrelas Num trem breve estrelas Depois dos navios negreiros Outras correntesas Num trem breve estrelas Depois dos navios negreiros Depois dos navios negreiros Outras correntesas Amém.